Honda Constar, apoio WebMotors e Santander Financiamentos. Você vai encontrar aqui a sua Honda Zero Kilómetro, a pronta entrega com condições especiais, hein? Começo falando de cargos 160, 30% de entrada, mais 36 parcelas de 508,57. Tem FAN 160, 30% de entrada, mais 36 parcelas de 518,74. Vamos falar agora de ADV 150, 40% de entrada, mais 48 parcelas de 540,47. PCX-DLX 160, 30% de entrada, mais 48 parcelas de 524,25. E PCX-CBS 160, 30% de entrada, mais 48 parcelas de 476,43. Tá com a sua moto aí? Traz pra cá, vem negociar com eles. Inclusive, tem tudo aqui num único lugar. Tem a oficina, tem o setor de peças, acessórios, tudo isso na Avenida Interlagos 2001, e um, nove e meia, quatro e meia, dois, 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 nove. Ave! Tchau, tchau, tchau.